Olha esses robôzão E os menabas de Ducati, tu mutua no pião Desapeguei dos botão, lacei logo uma meia Olha esses robôzão, qualidade em duas horas Saquei dos retrovisor, porque hoje é sabadão E os menabas de Ducati, tu mutua no pião E os menabas de Ducati, tu mutua no pião E os menabas de Ducati, tu mutua no pião E nas quebradas da favela, a serena no tudão Puxou, cortou, raspou, savor no rosão Puxou, cortou, raspou, savor no rosão Puxou, cortou, raspou, savor no rosão Desapeguei dos botão, lancei logo uma meia Olha esses robôzão, qualidade em duas horas Saquei dos retrovisor, porque hoje é sabadão E os menabas de Ducati, tu mutua no pião E os menabas de Ducati, tu mutua no pião E os menabas de Ducati, tu mutua no pião E nas quebradas da favela, a serena no tudão Puxou, cortou, raspou, savor no rosão Puxou, cortou, raspou, savor no rosão Puxou, cortou, raspou, savor no rosão DJ L3, pode ir, briga sempre, Hackbook Obrigado por assistir